O Saber Direito desta semana é sobre medidas provisórias. Apresenta antecedentes e origens, pressupostos, vedações materiais, prazos e procedimento, aprovação e rejeição. O professor é o consultor legislativo do Senado, João Trindade Filho. Eu sou o professor João Trindade Filho, professor de Direito Constitucional e consultor legislativo do Senado Federal na área de Direito Constitucional e Processo Legislativo. Nós estamos aqui numa série acerca das medidas provisórias e esta é a quinta e última aula acerca desse tema. Nós agora iremos falar acerca dos efeitos da aprovação e dos efeitos da rejeição da medida provisória. Quer dizer, o que acontece em cada uma dessas situações? Bom, vamos começar falando da aprovação da medida provisória. O que acontece quando o Congresso Nacional aprova em caráter definitivo uma medida provisória? O presidente da República a editou, ela já está produzindo efeitos como se lei fosse. O Congresso Nacional, depois de deliberar, discutir, emendar, termina aprovando a medida provisória. Quais são os efeitos dessa aprovação? A resposta é depende. Depende de quê? Depende de em que versão o Congresso Nacional aprovou esta medida provisória. Se houve ou não houve emendas de mérito sobre a medida provisória. Quer dizer, se o Congresso modificou ou não modificou o texto da medida provisória que foi editada pelo presidente da República. Bom, o primeiro cenário é aquele cenário em que o presidente da República edita a medida provisória e o Congresso Nacional a aprova sem qualquer modificação, sem qualquer emendas. Nessa situação, que acontece, segundo a última estatística levantada pelo professor Pedro Abramovay, acontece em aproximadamente 35% dos casos, nessa situação, a medida provisória está automaticamente convertida em lei. A medida deixa de ser uma medida de caráter provisório e vira uma lei em caráter definitivo. Quer dizer, ela está automaticamente convertida em lei, transformada em lei. Ela fez a transição de algo de natureza provisória, precária, instável, ela virou realmente algo agora de natureza definitiva. Ela se transformou efetivamente numa lei. Atenção para o advérbio que eu usei. Eu disse que ela está automaticamente convertida em lei. Automaticamente, porque não é necessário que ela siga para sanção ou veto do presidente da República. Olha que coisa interessante. Quando o presidente da República propõe um projeto de lei ao Congresso Nacional, mesmo que o Congresso aprove o projeto de lei do jeito que foi proposto, esse projeto de lei precisa ir à sanção ou veto do presidente da República. Até porque o presidente pode ter mudado de ideia ao longo desse tempo. Em relação à medida provisória, a lógica não é essa. Por um pequeno detalhe, a medida provisória já está produzindo seus efeitos como se lei fosse. Quer dizer, quando o Congresso Nacional aprova a medida provisória sem emendas, quando o Congresso Nacional aprova a medida provisória do jeito que ela veio, ele está apenas transformando um ato normativo que já estava em vigor, agora em uma lei. O presidente da República não precisa ser consultado. A medida provisória aprovada sem emendas está diretamente transformada em uma lei. A gente disse que, nesse caso, existe uma lei de conversão da medida provisória. Se você quiser, inclusive, fazer o teste, pode ir no site do Planalto, planalto.gov.br. Lá você encontra a aba Legislação. Lá na parte de Legislação, você pode clicar em Medidas Provisórias. Você vai ver as medidas provisórias mais antigas. Ele tem lá a informação se elas já foram rejeitadas e arquivadas ou se elas foram convertidas em lei. Quando a medida provisória foi aprovada e já se transformou em uma lei, vai ter lá a informação, convertida na lei número tal. Inclusive, a título de curiosidade, a numeração dessa lei de conversão da medida provisória é uma numeração idêntica à das demais leis ordinárias. É uma numeração sequencial. Existem até alguns autores, como, por exemplo, o professor José Levi Melo do Amaral Júnior, da USP, que sustentam que a lei de conversão da medida provisória deveria ser considerada uma espécie à parte. Mas não é isso que é utilizado na prática legislativa. Na prática legislativa, terminou preponderando a ideia de que a lei de conversão da medida provisória tenha a mesma numeração sequencial das leis ordinárias. Mas isso é o que acontece quando a medida provisória é aprovada do jeito que ela veio. Quando a medida provisória é aprovada sem emendas. Situação jurídica diversa acontecerá quando a medida provisória for aprovada, mas com emendas. Quando a medida provisória for aprovada, mas com modificações. O que acontece aproximadamente em 65% dos casos. Geralmente, numa medida provisória, o Congresso Nacional não se limita a aprová-la ou rejeitá-la. O Congresso Nacional também faz várias emendas. Emendas que precisam ter pertinência temática com o objeto original da medida provisória, sob pena de essas emendas invasoras de tema serem inconstitucionais, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 5127. Porém, no caso de a medida provisória ser aprovada com emendas, ela não está imediatamente transformada em lei. Ela está transformada num projeto de lei de conversão. Então perceba bem, medida provisória aprovada do jeito que veio, medida provisória aprovada sem emendas, está automaticamente convertida em lei. medida provisória aprovada com emendas, medida provisória aprovada com alterações, não é transformada em lei. É transformada em um projeto de lei de conversão. Bom, esse projeto de lei de conversão, daí para frente, ele vai ter uma tramitação igual a todo e qualquer projeto de lei. Mas antes eu preciso esclarecer para você o que é esse projeto de lei de conversão. É o texto consolidado da medida provisória com as suas emendas. Pode haver emendas supressivas, quer dizer, alguns temas que foram retirados da medida provisória. Pode haver emendas aditivas, temas que foram adicionados à medida provisória, desde que tenham pertinência com o objeto original. Pode haver emendas modificativas, quer dizer, que alteram o tratamento jurídico que é dado a um determinado tema, a um determinado assunto. De qualquer forma, esse texto consolidado da medida provisória, mais as emendas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, passa a ser tratado como um conjunto chamado projeto de lei de conversão. O que acontece com o projeto de lei de conversão daí para frente? Quais são as próximas fases? Quais são as próximas etapas? Bom, o projeto de lei de conversão passará, então, a tramitar igual a todo e qualquer projeto de lei. O que acontece com um projeto de lei qualquer depois que é aprovado pelo Congresso Nacional? Segue para o presidente da República, sancioná-lo ou vetá-lo no prazo de 15 dias, mais precisamente 15 dias úteis. É a mesma coisa que vai acontecer com o projeto de lei de conversão. Então, quer dizer, projeto de lei de conversão aprovado pelo Congresso, medida provisória aprovada com emendas, vai para o presidente, para o presidente da República decidir se sanciona ou veta. Daqui para frente, é uma tramitação igual à de qualquer projeto de lei. O que isso quer dizer? Se o presidente concordar com as alterações, o presidente sanciona o projeto de lei de conversão, promulga e publica aquela nova lei. Se o presidente discordar das alterações, o presidente veta o projeto de lei de conversão. A parte vetada, porque ele tem a prerrogativa de vetar o texto integralmente ou de vetar apenas algumas partes, a parte vetada vai voltar para o Congresso Nacional. Porque mesmo no caso de veto presidencial, quem dá a palavra final em matéria legislativa é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode aceitar o veto e aquela parte estará arquivada. Ou o Congresso Nacional pode bater o pé. O Congresso Nacional pode dizer que é ele que manda. O Congresso Nacional pode, por maioria absoluta, rejeitar o veto, derrubar o veto presidencial e dizer que aquela matéria se transformará em lei mesmo contra a vontade do chefe do Poder Executivo. Essa é a dinâmica de qualquer projeto de lei e que se aplica também aos projetos de lei de conversão resultantes da aprovação com emendas de uma medida provisória. Como é uma dinâmica com vários acidentes que pode haver no percurso, eu vou recapitular. Olha só. Medida provisória aprovada com emendas, esse novo texto consolidado da medida provisória mais as emendas passa a se chamar projeto de lei de conversão. Vai para quem? Para o presidente da República. Para ele fazer o quê? Sancionar ou vetar? Em qual prazo? 15 dias, mais especificamente 15 dias úteis. Se o presidente concordar com o projeto, sanciona, promulga e publica aquela nova lei. Se o presidente discordar no todo ou em parte, ele pode vetar. A parte vetada, seja ela um pedaço ou o projeto de lei de conversão inteiro, a parte vetada volta para o Congresso Nacional, que pode aceitar o veto e arquivar aqueles artigos, ou pode derrubar o veto, rejeitar o veto e mandar para o presidente promulgar e publicar a lei mesmo contra a vontade dele, chefe do Poder Executivo. Perceba, portanto, que a dinâmica de aprovação de uma medida provisória pode se dar de uma forma mais, digamos assim, pacífica ou com um pouco mais de conflito entre os poderes. Recapitulando, portanto, essa primeira parte, se a medida provisória é aprovada do jeito que veio, se a medida provisória é aprovada sem emendas, ela não vai para a sanção ou veto do presidente. Ela está automaticamente convertida em uma lei. Se, ao revés, a medida provisória é aprovada com emendas, ela não está automaticamente convertida em lei. Ela é convertida em um, é transformada em um projeto de lei de conversão que vai para a sanção ou veto do presidente da República exatamente igual a qualquer tipo de outro projeto de lei. Uma questão interessante é a seguinte. Enquanto o presidente não decide se sanciona ou veta, o que acontece com a medida provisória original? A resposta é dada no artigo 62, parágrafo 12 da Constituição. Enquanto o presidente não decide se sanciona ou veta a nova redação com as emendas, o projeto de lei de conversão, a medida provisória original continua produzindo seus efeitos como se lei fosse, mesmo que ultrapasse os 60 mais 60 dias de sua vigência. Olha que coisa interessante, isso merece destaque. A gente sabe que a medida provisória tem um prazo de vigência, que é o prazo de 60 dias, prorrogáveis uma vez por mais 60 dias. Se ela não é apreciada dentro do prazo, ela é considerada rejeitada. Mas imagine que no último dia do prazo, no centésimo vigésimo dia de vigência da medida provisória, o Congresso Nacional, em definitivo, a aprova com emendas. O que vai acontecer com esse novo texto consolidado da MP com as suas emendas? Vai para sanção ou veto do presidente, na forma de um projeto de lei de conversão, no prazo que é de 15 dias, mais especificamente 15 dias úteis. Enquanto o presidente não decide se sanciona ou se veta, aquela redação original da medida provisória vai permanecer em vigor. Aquela redação editada pelo presidente da República vai continuar vigorando, mesmo que ultrapasse os 60 mais 60 dias, até o presidente tomar uma decisão sobre sancionar ou vetar aquele projeto de lei de conversão. Claro que a própria Constituição também prevê a figura da sanção tácita. Ou seja, se o presidente deixar passar o prazo de 15 dias úteis sem se manifestar, presume-se que ele está concordando com aquele texto aprovado pelo Congresso Nacional e ocorre, então, a chamada sanção de maneira tácita. De qualquer maneira, de qualquer forma, nós temos duas possibilidades de uma medida provisória vigorar por mais de 120 dias. Primeira situação. Quando o presidente a edita, mas existe recesso parlamentar. Porque no caso de haver recesso parlamentar, a medida provisória continua vigorando, mas o seu prazo fica congelado, suspenso, parado. Também, no caso de a medida provisória ser aprovada com emendas, ou seja, no caso de a medida provisória ser aprovada com alterações, na forma de um projeto de lei de conversão, no final do seu prazo, ela vai continuar em vigor, a redação original, até o presidente decidir o que fazer com aquele projeto de lei de conversão. Isso é extremamente importante, até porque, como eu disse, a maioria das medidas provisórias é aprovada com alterações. A aprovação de medidas provisórias sem emendas, diretamente convertida em uma lei, representa estatisticamente uma situação menos frequente. Agora, vamos aproveitar e, antes de nós falarmos sobre os efeitos da rejeição da medida provisória, vamos, então, para uma pergunta dos estudantes. Gostaria de saber se já houve caso de rejeição de medida provisória em que o Congresso determinou o desfazimento dos efeitos. Olha, essa é uma dúvida de 100% dos alunos. Acho que todos os alunos ficam, desde a primeira aula sobre medida provisória, ficam com isso na cabeça. Ficam pensando, tá bom, a medida provisória está lá, produzindo efeitos, já vigora como se fosse lei, as pessoas estão celebrando contratos com base nela, recebendo recursos com base nela. Tá, mas e se o Congresso Nacional rejeitar essa medida provisória? O que acontece com os efeitos que a medida provisória já havia produzido? Ou, como na pergunta, já houve caso em que o Congresso Nacional mandou desfazer os efeitos da medida provisória? Bom, para que eu possa responder a essa pergunta, eu preciso de um panorama um pouco maior sobre a própria rejeição da medida provisória e sobre os próprios efeitos da rejeição de uma medida provisória. Em primeiro lugar, a rejeição de uma medida provisória pode se dar de maneira expressa ou pode se dar de maneira tácita. Quando é que ocorre a rejeição expressa? Quando o Congresso Nacional vota a medida provisória e a rejeita. Seja na Câmara, seja no Senado Federal, os efeitos da rejeição vão ser os mesmos. Mas também pode ocorrer a chamada rejeição tácita, em que o Congresso deixa passar o prazo de vigência da medida provisória, que é de 60 dias, prorrogáveis uma vez por mais 60, sem se manifestar. Quando o Congresso deixa passar, deixa fluir esse prazo inalbes, em branco, sem fazer nada, considera-se que a medida provisória está rejeitada. Pois bem, os efeitos da rejeição da medida provisória são os mesmos. Quer se trate de rejeição expressa, quer se trate de rejeição tácita. Então, a partir de agora, quando eu falar efeitos da rejeição, você já pode perceber que tanto faz ser rejeição expressa, votou e rejeitou, quanto ser rejeição tácita, deixou passar o prazo sem o Congresso se manifestar. O primeiro efeito da rejeição de uma medida provisória é a sua imediata perda de eficácia, a sua imediata perda de vigência, a imediata cessação dos seus efeitos. Com a medida provisória, é tudo imediato, é tudo na hora. O presidente a edita, ela já está produzindo efeitos como se lei fosse, o Congresso a rejeita, ela deixa imediatamente de produzir todos os seus efeitos. Imagine, por exemplo, uma medida provisória em matéria tributária, uma medida provisória que majore a alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, de uma determinada operação. Nesse caso, a medida provisória, no momento em que ela é editada, ela imediatamente já começa a vigorar, já começa a ser cobrada a nova alíquota, até porque o IOF é um imposto em que a Constituição Federal não exige a anterioridade, a antecedência mínima, mas também, se o Congresso Nacional vota a medida provisória e a rejeita, ela imediatamente deixa de produzir efeitos. Quer dizer, quem fizer uma operação no dia seguinte, já não mais estará sujeito àquela alíquota que havia sido instituída pela medida provisória. Então, o primeiro efeito da rejeição de uma medida provisória, seja a rejeição de maneira expressa, seja a rejeição de maneira tácita, é a sua imediata perda de vigência, a sua imediata perda de eficácia, a imediata cessação dos efeitos da medida provisória. Mas, além disso, a gente tem um efeito no plano legislativo, no plano da legislação que vai reger a matéria. Olha que coisa interessante. Se havia, se havia alguma lei anterior tratando daquele tema, com a rejeição da medida provisória, a lei anterior imediatamente volta a produzir todos os seus efeitos. A lei anterior volta imediata e automaticamente a produzir todos os seus efeitos, volta a vigorar. Isso só é possível porque, com a edição da medida provisória, a lei anterior a ela não fica revogada. A lei anterior a ela fica apenas suspensa. Pensa comigo. Revogação é algo definitivo. Revogação significa retirar uma lei do ordenamento jurídico. se a revogação é algo definitivo, ela só pode ser feita por um instrumento que tenha caráter definitivo. E a medida provisória não é esse instrumento. A medida provisória é um ato de natureza precária, instável, que pode cair a qualquer momento. Moral da história, só quem revoga uma lei é outra lei. uma medida provisória não revoga a lei anterior. Uma medida provisória deixa a legislação anterior suspensa. Somente se a medida provisória for aprovada, somente se a medida provisória for convertida em uma lei, aí então é que aquela legislação que havia antes estará definitivamente revogada. Vamos explicar novamente. A lei A vigorava. Foi editada então a medida provisória B prevendo a revogação dessa lei anterior. A lei anterior com a edição da medida provisória, com a publicação da medida provisória, a lei A já fica revogada? Não. A lei A está suspensa. É algo provisório. Somente se a medida provisória B for aprovada, somente se a medida provisória B for convertida em lei, aí sim a lei de conversão da medida provisória irá revogar aquela lei anterior. A gente pode então dizer que a lei anterior à medida provisória fica suspensa com a edição da MP e é revogada quando a MP é convertida em lei. Mas nós estamos estudando exatamente quando há rejeição da medida provisória e não aprovação. Se a lei que havia antes estava suspensa e a medida provisória é revogada ou melhor é rejeitada o que acontece com a lei que estava suspensa? Desapareceu a causa da suspensão. A lei anterior volta a vigorar imediata e automaticamente. É aquilo que a doutrina e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chamam de efeito repristinatório. O efeito repristinatório que é? É o fato de essa lei anterior à medida provisória que estava suspensa de ela voltar a vigorar automaticamente. Professor, eu posso chamar esse efeito repristinatório de repristinação? Tecnicamente não. Parece realmente uma filigrana, mas são coisas diferentes. Perceba, repristinação, a gente aprende isso na matéria de introdução ao estudo do direito, não é? Em matéria de repristinação, o que eu tenho é uma lei revogada voltando ao vigor porque outra lei nova previu isso de maneira expressa. Não é o caso, não é? Porque a lei anterior não estava revogada, a lei anterior à medida provisória estava apenas suspensa e também porque isso não precisa ser dito de maneira expressa. No momento em que o Congresso Nacional rejeita a medida provisória, está subentendido que a lei anterior vai voltar a vigorar automaticamente. É o chamado efeito repristinatório. Parece repristinação, lembra repristinação, cheira como repristinação, mas tecnicamente não entra no conceito de repristinação. É um efeito parecido com ela, é o efeito repristinatório. Pois bem, então a gente já sabe de dois efeitos que a rejeição da medida provisória produz. Primeiro efeito, ela deixa de produzir seus efeitos imediatamente. Segundo efeito, volta a vigorar a lei que havia antes e volta a vigorar automaticamente. Terceiro efeito é a irrepetibilidade da medida provisória, ou melhor dizendo, a irrepetibilidade da matéria que consta da medida provisória. Eu explico. a irrepetibilidade é uma espécie de uma carência para que seja editado um novo projeto ou uma nova medida provisória, no caso, sobre aquele tema. Quando o Congresso vota um tema e o rejeita, aquela matéria fica irrepetível. Ou seja, aquela matéria não pode ser reapresentada dentro da mesma sessão legislativa dentro do mesmo ano parlamentar. Só que, em relação a um projeto de lei, a irrepetibilidade é distinta. A irrepetibilidade da medida provisória está no artigo 62, parágrafo 10, e ela é mais rígida, ela é mais exigente. A irrepetibilidade dos projetos de lei rejeitados está no artigo 67, artigo 67, e é uma irrepetibilidade mais tênue, é uma irrepetibilidade mais leve. Eu explico. Um projeto de lei rejeitado no ano, ele só pode ser reapresentado outro projeto igual no próximo ano legislativo, na próxima sessão legislativa, ou se tiver o apoiamento, se tiver o apoio da maioria absoluta dos deputados, ou da maioria absoluta dos senadores. Artigo 67 da Constituição, então, cuidado, projeto de lei rejeitado no ano, quando é que eu vou poder apresentar novamente outro projeto igual? Ou no ano seguinte, ou neste mesmo ano, só se tiver o apoio da maioria absoluta dos membros, ou da Câmara, ou do Senado. Uma medida provisória também tem irrepetibilidade? Tem, só que é uma irrepetibilidade mais rígida do que a do projeto de lei. Essa irrepetibilidade da medida provisória rejeitada só permite que seja reeditada uma outra medida provisória na sessão legislativa seguinte, ou seja, no ano parlamentar seguinte, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2010, relatou o ministro Celso de Mello. Em resumo, projeto de lei que é rejeitado pode ser reapresentado outro projeto igual, ou no próximo ano parlamentar, ou no mesmo ano parlamentar, se angariar o apoio da maioria dos deputados ou da maioria dos senadores. Medida provisória não tem essa segunda possibilidade, entende? Medida provisória rejeitada no ano só pode ser reeditada no ano seguinte. Uma medida provisória, quando ela é rejeitada no ano, ela não pode ser reeditada outra MP igual no mesmo ano parlamentar em hipótese alguma. É a chamada irrepetibilidade absoluta que consta do artigo 62, parágrafo 10. Já temos, portanto, três efeitos da rejeição da medida provisória. Ela imediatamente perde sua eficácia, imediatamente volta a vigorar a lei que existia antes, aquela matéria daquela medida provisória fica irrepetível, não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa e o Congresso Nacional passa a ter o dever de editar um decreto legislativo dispondo sobre os efeitos que a MP já produzira, sobre os efeitos que a MP já havia produzido no passado. E é aí exatamente que entra essa questão tão interessante. Tá, o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória três meses depois que ela estava vigorando. E agora, os efeitos que ela já produziu ao longo do tempo, serão mantidos, preservados ou serão desfeitos, desconstituídos? Depende do Congresso Nacional. A Constituição diz, no artigo 62, parágrafos 3º e 11, que quando o Congresso Nacional rejeita uma medida provisória, o Congresso Nacional deve editar um decreto legislativo dispondo sobre os efeitos da rejeição. Quer dizer, o Congresso Nacional deve comunicar à população em que caráter ele rejeitou aquela MP. Se ele rejeitou aquela medida provisória mantendo-lhe os efeitos, ou se ele rejeitou a medida provisória desfazendo-lhe os efeitos. Perceba o poder que o Congresso Nacional tem nas mãos. O Congresso Nacional pode rejeitar uma medida provisória de maneira retroativa desfazendo os efeitos já produzidos. Claro que dependendo da medida provisória isso seria praticamente um caos social, mas existe essa possibilidade. Não só existe como respondendo a pergunta já houve caso em que o Congresso Nacional sim rejeitou medida provisória em caráter retroativo. Era uma medida provisória que autorizava a alienação, quer dizer, autorizava a venda de recursos da antiga companhia ferroviária federal. O Congresso não só rejeitou essa medida provisória, como determinou o desfazimento dos efeitos dela. Ou seja, eventuais alienações que tenha havido nesse período foram desfeitas, foram desconstituídas. Então, você percebe que quando o Congresso Nacional rejeita uma medida provisória, a rejeição da medida provisória, ela produz imediatamente os seguintes efeitos. Um, a MP deixa de produzir efeitos, deixa de ter eficácia. Dois, a legislação que havia antes e que estava suspensa volta a produzir efeitos automaticamente, é o efeito repristinatório. Três, aquela matéria constante da medida provisória fica proibida de ser reeditada na mesma sessão legislativa. E quatro, o Congresso Nacional passa a ter a obrigação jurídica de editar um decreto legislativo dispondo sobre os efeitos já produzidos. Note que essa obrigatoriedade de o Congresso Nacional editar um decreto legislativo faz com que o Congresso Nacional deva dizer à população em que caráter ele está rejeitando a medida provisória. O mais comum é o Congresso Nacional não editar esse decreto legislativo o mais comum é o Congresso Nacional simplesmente rejeitar a medida provisória e nada falar sobre os efeitos já produzidos. Nesse caso em que o Congresso Nacional rejeita a medida provisória e não edita o decreto legislativo a regra geral é que os efeitos estão mantidos. A regra geral é que os efeitos produzidos pela medida provisória serão mantidos no ordenamento jurídico a não ser que o Congresso diga expressamente o contrário. Bom, finalmente respondida então a primeira pergunta, vamos agora ouvir mais uma pergunta sobre esse tema. No caso de uma medida provisória em matéria orçamentária, como desfazer os efeitos em caso de rejeição? Você percebe que essa discussão sobre o desfazimento dos efeitos de uma medida provisória é realmente uma preocupação constante, inclusive e melhor, especialmente nessa matéria orçamentária, por exemplo. A gente sabe que não pode ser editada medida provisória em matéria orçamentária a não ser para a abertura de créditos extraordinários. E é justamente por conta disso, é justamente por essa dificuldade extrema de se desfazer os efeitos produzidos por parte, por meio de uma medida provisória em matéria orçamentária. Imagine, por exemplo, se pudesse uma medida provisória alterar o orçamento geral da União. Quando o Congresso Nacional fosse analisar aquela medida provisória, talvez já tivesse havido a execução orçamentária e até mesmo a própria execução financeira daqueles recursos. E aí, como é que o Congresso manda desfazer uma medida provisória numa situação dessa? É praticamente impossível. Justamente por isso, o Congresso Nacional, quando aprovou a emenda 32, de 11 de setembro de 2001, que foi a emenda que reformulou o sistema das medidas provisórias, colocou lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha D, a vedação de que seja editada a medida provisória em matéria orçamentária, ressalvado o artigo 167, parágrafo 3º, justamente para evitar a alteração de matérias orçamentárias por meio de medida provisória, porque seria praticamente impossível desfazer esses efeitos já produzidos. Mas também se percebe que ainda existe uma possibilidade de se editar a medida provisória no caso de se tratar justamente de créditos extraordinários. É bem verdade que os créditos extraordinários só podem ser editados em caso de despesas imprevisíveis e urgentes. Despesas que realmente precisam de uma resposta imediata justamente por meio da medida provisória. Mas a pergunta se torna obviamente relevante. Ok, mas mesmo no caso de uma medida provisória tratando de créditos extraordinários, o que fazer em caso de rejeição. Como desfazer esses efeitos? Bom, nesse caso é praticamente impossível que o Congresso Nacional mande desfazer os efeitos. Até porque em se tratando de uma medida provisória para abrir créditos extraordinários, para fazer frente a despesas imprevisíveis e urgentes tais como diz a Constituição aqueles decorrentes de guerra externa ou de calamidade pública, é muito improvável até que o Congresso rejeite essa medida provisória. E mesmo que ele a rejeite, é muito improvável que ele a rejeite em caráter retroativo. Nesse tipo de situação, simplesmente é impossível. Existe a impossibilidade fática do desfazimento dos efeitos orçamentários de uma medida provisória que tratou de abrir créditos extraordinários. Tanto é assim que antes de a emenda 32 de 2001 vir à tona e antes de a emenda 32 de 2001 trazer essa vedação de forma expressa. Alguns autores como, por exemplo, Eros Roberto Grau sustentavam que a medida provisória não poderia tratar de matéria orçamentária em absoluto, que a medida provisória não poderia tratar de matéria orçamentária de forma alguma e mais ainda, que a medida provisória não poderia tratar de nenhuma matéria cujos efeitos não pudessem ser desfeitos. Logicamente, quando o Congresso Nacional edita e promulga a emenda constitucional 32 de 11 de setembro de 2001 e insere nela uma exceção que permite a edição de medida provisória para abrir crédito extraordinário, já entrou na conta essa impossibilidade do desfazimento dos efeitos da medida provisória em matéria orçamentária. Então, a gente pode dizer que, embora juridicamente, teoricamente, seja possível ao Congresso Nacional rejeitar uma medida provisória em caráter retroativo, rejeitar uma medida provisória com efeitos ex-tunque, rejeitar uma medida provisória desfazendo-lhe os efeitos, no caso específico de uma medida provisória em matéria orçamentária abrindo crédito extraordinário, isso se torna absolutamente impraticável. Aliás, a gente tem outros exemplos de medidas provisórias em que, se não é de todo impossível o desfazimento dos efeitos, pelo menos, isso geraria bastante discussão acerca de como isso precisaria ser realizado. Eu aproveito, inclusive, aqui, para a gente poder tratar de alguns exemplos práticos de como se dá a rejeição ou a aprovação de uma medida provisória. Veja só, no caso, por exemplo, de uma medida provisória que foi editada para autorizar o saque de contas inativas do FGTS. Existe aquele dinheiro depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e que o trabalhador só pode sacar nos casos previstos em lei. Por exemplo, no caso de demissão sem justa causa ou no caso de doenças graves, contagiosas ou incuráveis assim definidas em lei. Por meio de medida provisória, o Poder Executivo alterou a legislação do FGTS para permitir o saque das contas do FGTS mesmo sem a existência desses pressupostos, mas das contas que estavam inativas até determinado período. E as pessoas foram lá, como a medida provisória tem vigência imediata, as pessoas foram lá e sacaram esses recursos. Sacaram para pagar dívidas, sacaram para fazer investimento, sacaram para comprar algum bem, foram sacando. Havia, inclusive, um calendário para esse saque a depender do mês de nascimento da pessoa. O que é importante é a medida provisória já produzindo seus efeitos de maneira imediata, como com ela sempre acontece, já permitiu que as pessoas fossem lá e sacassem esses recursos do FGTS. Mas aí foi chegando o final dos primeiros 60 dias e foi surgindo aquela dúvida. E aí, o que vai acontecer com essa medida provisória? Bom, ela teve a sua vigência prorrogada, porque a prorrogação é automática, ela teve a vigência prorrogada por mais 60 dias. Mas aí foram chegando os outros 60 dias e nada de a medida provisória sair sequer da comissão mista. Ela não estava nem no plenário da Câmara, ela estava na comissão mista ainda. E aí, o que acontece com essa medida provisória se ela é rejeitada? Bom, em primeiro lugar, quem não sacou o dinheiro não iria poder mais sacar. Quando a medida provisória é rejeitada, ela imediatamente deixa de produzir efeitos, então, aquela pessoa que deixou para sacar depois, não ia mais ter direito a sacar. Outra coisa, tá, e o que vai acontecer com a legislação do FGTS? Voltaria a vigorar a lei anterior que tratava do FGTS. Pode o presidente da República reeditar outra medida provisória prevendo o saque de contas inativas do FGTS? Na mesma sessão legislativa, não, por conta do princípio da irrepetibilidade. Ele só poderia fazer isso na sessão legislativa seguinte, no ano parlamentar seguinte, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 2010, relator ministro Celso de Mello. Mas e quem já havia sacado o dinheiro? Se essa medida provisória é rejeitada, o Congresso Nacional rejeitando a medida provisória, quem já sacou o dinheiro vai ter que devolver? Depende do Congresso Nacional. Quer dizer, o Congresso Nacional é que deveria, por meio de decreto legislativo, dizer quais seriam, afinal de contas, os efeitos dessa rejeição. Se o Congresso quisesse manter o dinheiro nas mãos de quem sacou, iria rejeitar a medida provisória e dizer que a rejeição se deu com efeitos dali por diante, com efeitos ex-nunc, com efeitos dali pra frente. Mas imagine, por exemplo, que o Congresso entendesse que alguém poder sacar e outras pessoas não poderem sacar, isso violaria o princípio da isonomia. Imagine que o Congresso Nacional quisesse deixar todas as pessoas em pé de igualdade. Imagine que o Congresso Nacional rejeitasse a medida provisória e editasse um decreto legislativo impondo que aquela rejeição se deu em caráter retroativo, que aquela rejeição se deu com o desfazimento de todos os efeitos já produzidos. Claro que essa é uma hipótese completamente improvável, mas em tese ela poderia acontecer. E aí, nessa situação, o que que aconteceria? As pessoas que tivessem sacado os recursos teriam que devolver esses recursos. Obviamente, aí seria o caos, né? Você pega a gente que pagou a dívida, como é que a pessoa agora vai devolver? Gente que investiu seria um pouco mais fácil, até teria um ganhozinho marginal nesse período. Mas e quem, por exemplo, usou aquele dinheiro das contas inativas do FGTS para poder adquirir um bem? Como é que a pessoa vai fazer se for obrigada a devolver esses recursos? Uma pergunta, a pessoa poderia alegar segurança jurídica? A pessoa poderia alegar direito adquirido? Poderia alegar o princípio da não surpresa? Não, porque a pessoa recebeu aqueles recursos com base numa medida de caráter provisório. Todo mundo sabia que aquilo era uma medida de caráter provisório, que aquele era um ato juridicamente precário, que aquilo não era algo ainda definitivo. A conduta mais correta teria sido o quê? A pessoa sacar o dinheiro, deixar guardado, esperando a medida provisória para ver se ela vai ou não ser convertida em lei. Felizmente, essa medida provisória foi aprovada pelo Congresso Nacional nos últimos dias do prazo. Já estava chegando a menos de dez dias do término do prazo, a medida provisória ainda estava na comissão mista, mas aí resolveram acelerar a tramitação dela, aprovaram o parecer favorável na comissão mista, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, no Senado foi aprovada também sem alterações para não ter que voltar para a Câmara, senão não daria tempo, ela foi então aprovada e foi então convertida em lei, felizmente para todas as pessoas que já haviam sacado esses recursos do FGTS. Inclusive houve uma grande dúvida durante a vigência da medida provisória quando foi chegando o prazo o que que aconteceria mas então em geral já se imaginava que o Congresso aprovaria a medida provisória e na hipótese improvável de o Congresso rejeitar a medida provisória ele jamais rejeitaria com efeitos retroativos mas pelo menos no mundo das ideias isso seria possível e daria bastante controvérsia. outro exemplo que a gente pode citar também foi a medida provisória 579 de 2012 a medida provisória 579 de 2012 ela previu a prorrogação de concessões do setor elétrico ela previu ela previu em 2012 que as concessões de empresas do setor elétrico que venceriam até 2019 poderiam ser antecipadas lá em 2012 desde que as empresas aceitassem reduzir a tarifa desde que as empresas aceitassem um desconto na tarifa bom sem entrar no mérito de uma medida provisória em 2012 prevê a prorrogação de concessões que venceriam em 2019 sem entrar no mérito da questão da urgência essa medida provisória foi aprovada pelo congresso nacional felizmente porque se ela fosse rejeitada o congresso poderia mandar desfazer os contratos de prorrogação que tivessem sido feitos na vigência da medida provisória aliás como eu disse é por isso que o professor Eros Roberto Grau já dizia que não se deve por meio de medida provisória tratar de um tema cujos efeitos não possam ser desfeitos claro que hoje em dia com a lista de matérias que não podem ser objeto de MP constante do texto constitucional você dizer que algum daqueles temas não possa ou outros daqueles temas não possam ser objeto de medida provisória exige um ônus argumentativo mas pelo menos como linha de princípio a gente pode dizer que se o congresso nacional pode mandar desfazer os efeitos da medida provisória o ideal é que efeitos impossíveis de serem desfeitos não fossem tratados por meio desse instrumento e aí com isso então a gente concluiu a nossa análise inclusive com exemplos práticos acerca da dos efeitos da rejeição da medida provisória vamos agora ouvir mais uma participação de estudantes de direito aqui no nosso programa saber direito no caso de aprovação da medida provisória sem emendas quem promulga a lei essa é uma questão a qual a constituição não dá resposta veja bem o que a constituição diz na verdade ela nem diz isso expressamente isso é algo que a gente vai encontrando por implicitude e toda essa parte procedimental da medida provisória ela é detalhada é na resolução número 1 de 2002 do congresso nacional que é uma resolução que detalha como é que se dá toda a tramitação da medida provisória dentro do poder legislativo brasileiro inclusive se você quiser pode colocar em qualquer mecanismo de busca resolução número 1 de 2002 do congresso nacional aparece lá o texto não é nenhuma resolução muito longa para quem quiser se aprofundar na análise dessa matéria vai poder consultar essa resolução que regulamenta o trâmite das medidas provisórias previsto na constituição pois bem a constituição a rigor ela nem diz o que acontece com a medida provisória quando é aprovada sem emendas ela só diz que se a medida provisória for aprovada com emendas ela será transformada em projeto de lei de conversão e que enquanto o presidente não decide se sanciona ou veta o projeto de lei de conversão aquela versão original da medida provisória continuará em vigor é a única coisa que a constituição federal fala acerca da aprovação das medidas provisórias no artigo 62 parágrafo 12 a contrário o censo a gente conclui o seguinte bom se a medida provisória é aprovada com emendas a constituição disse que ela precisa ir para sanção ou veto então é porque a aprovação da medida provisória sem emendas não tem necessidade de ir a sanção ou veto ela está automaticamente convertida em lei e aí vem exatamente essa pergunta ok mas se a medida provisória ela é aprovada pelo congresso nacional sem qualquer tipo de emenda quem é que irá promulgá-la para responder isso a gente tem que lembrar que a promulgação geralmente é feita pelo presidente da república um projeto de lei depois que é aprovado pelo congresso ele vai para o presidente da república o presidente sanciona ou veta se ele sanciona ele mesmo promulga e publica aquela lei pois bem mas e no caso da medida provisória rejeitada ou melhor no caso da medida provisória aprovada sem emendas não vai ser o presidente da república que irá promulgá-la já que ela não passou por ele para sanção ou veto a resposta é encontrada na resolução número 1 de 2002 do congresso nacional nesse caso de a medida provisória ser aprovada sem emendas ela ser a lei resultante da sua conversão será aprovada será promulgada pelo presidente da mesa do congresso nacional que é o próprio presidente do senado federal então em resumo medida provisória aprovada com emendas vai na forma de um projeto de lei de conversão para o presidente da república sancionar ou vetar se ele sancionar ele mesmo presidente da república promulgue e publica contudo no caso de a medida provisória ser aprovada pelo congresso nacional sem emendas ela está automaticamente convertida em lei automaticamente transformada em uma lei e nesse caso o presidente da mesa do congresso nacional o próprio presidente do senado federal é que promulga a lei porque ela não passa pela mão do presidente da república nem para sanção ou veto já que foi aprovada sem emendas nem para a promulgação e aí com isso então a gente já pode finalizar essa nossa quinta e última aula sobre o tema das medidas provisórias nós vimos aqui nesta última aula acerca da aprovação das medidas provisórias e da rejeição das medidas provisórias nós vimos o que que acontece em cada um desses cenários numa rápida recapitulação a gente pode dizer que quando a medida provisória ela é rejeitada seja rejeição expressa quando ela é votada e rejeitada seja rejeição tácita quando o congresso deixa passar o prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60 sem se manifestar no caso da rejeição seja ela expressa ou tácita ocorrem quatro efeitos o primeiro efeito a medida provisória imediatamente deixa de vigorar deixa de produzir seus efeitos segundo efeito a medida provisória ela com a sua rejeição faz com que retorne a legislação que havia antes a legislação anterior que não estava revogada estava apenas suspensa ela imediatamente volta a vigorar ela imediatamente volta a produzir efeitos é o chamado efeito repristinatório além disso com a rejeição da medida provisória existe a irrepetibilidade ou seja a medida aquela matéria constante da medida provisória que foi rejeitada não poderá ser objeto de nova medida provisória na mesma sessão legislativa no mesmo ano parlamentar aquela matéria só poderá ser objeto de novo projeto de nova medida provisória na sessão legislativa seguinte é a chamada irrepetibilidade do artigo meia dois parágrafo dez que vale a pena lembrar é diferente da irrepetibilidade do projeto de lei que consta do artigo sessenta e sete da constituição federal porque a irrepetibilidade do projeto de lei durante a sessão legislativa em que o projeto foi rejeitado ainda há possibilidade de um novo projeto igual ser reapresentado se houver o apoio da maioria absoluta dos deputados ou o apoio da maioria absoluta dos senadores medida provisória não medida provisória se for rejeitada não pode ser reeditada outra MP igual na mesma sessão legislativa em hipótese alguma e o quarto e último efeito da rejeição da medida provisória é que o congresso nacional deverá editar um decreto legislativo dispondo sobre os efeitos que a MP já havia produzido se o congresso nacional não falar nada se o congresso nacional não editar esse decreto legislativo presume-se que os efeitos por ela produzidos estarão mantidos estarão preservados e finalmente se a medida provisória é aprovada a gente tem que ver se ela for aprovada sem emendas está automaticamente convertida em lei se ela for aprovada com emendas é transformada em projeto de lei de conversão que vai para sanção ou veto do presidente da república então é isso aqui a gente finaliza o nosso curso sobre medidas provisórias eu sou o professor João Trindade filho e agradeço extremamente fico extremamente grato agradeço imensamente a sua atenção e até a próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br tchau 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 Legenda Adriana Zanotto